Olha aí minha gente, tô chegando, vamos falar pra você, vem comigo! Vou voltar, não amareceu, tem que me procurar, era toda que eu não quero mais ver, a luz não chegou, já você machucou, tu vou voltar, que era feliz e agora quero, vou voltar. Bebiana, se não me importa, não dá pra você, vem comigo! E o nosso amor, pode aparecer, tem que me procurar, é toda que eu não quero mais ver, a luz não chegou, já você machucou, tu vou voltar, que era feliz e agora quero, vou voltar.